Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Clayton Filza desde já, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Você que é inscrito do canal, ou você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se, clica no sininho para receber aí as notificações dos vídeos aqui do canal Clayton Filza na plataforma YouTube. E eu também estou lá na plataforma roxinha, na Twitch, fazendo lá as lives de gameplay. Se você quer gameplay, vai lá na Twitch. Se você quiser live de assuntos da semana, os vídeos, é aqui na plataforma YouTube. Eu fiz um vídeo a respeito do apresentador Siqueira Júnior, que os patrocinadores estão voltando para o seu programa, Depois da verdade ter sido revelada, eles terem entendido aí a mensagem, aquela mensagem polêmica, né, daquela loja de hambúrgueres. E também a respeito das facetas dos Sleeping Laranges, os Sleep Demons, Sleep Diabos, junto com a sua turminha da lacração, tentando aí acabar com a imagem do apresentador. Hoje foi mais um patrocinador aí que voltou para o programa, né, para o programa, e eu vou até fazer questão de fazer propaganda de graça. É, vou fazer propaganda de graça, mas só hoje, viu? Só hoje. Eu estou falando aí da Sorridentes, é, Sorridentes, que também caiu na lábia dos Sleeping Diabos, os reacinhas de sofá, né, Que se fingem de clientes, de pacientes, fizeram o inferno, mas só que o inferno, ele cai por terra, não é mesmo? E eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo propaganda gratuita aí, da Sorridentes. 3, 2, 1, vamos lá! O amigo da criançada, já já, tá? Agora é hora de abrir aquele sorrisão. Vamos sorrir, vamos sorrir, vamos sorrir. Confira o recado da Sorridentes Brasil. Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todas. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 26 anos de experiência e 450 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. Agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Viu a família brasileira sorrindo? É Sorridentes. Já pensou em ter diversos serviços odontológicos, exames e consultas em um só lugar? Esse lugar você já sabe. Sorridentes. 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 Há mais de 26 anos já transformou mais de 5 milhões de sorrisos dos brasileiros de uma ponta a outra desse país. É lá onde você encontra uma clínica completa com tratamentos clínicos, ortodônticos, estéticos, implantes, inclusive exames. Na Sorridentes, tudo é pensado para você conquistar aquele sorriso de primeira. E sorriso de primeira é Sorridentes. E o número já está na tela. Eu deixei aqui para você ligar para fazer uma avaliação. Ou se ele tem Sorridentes aqui na minha cidade, liga para saber. No meu bairro tem? Liga para saber. 0800-601-1520. 0800-601-1520. Com certeza vai ter uma perto de você. Ah, manda essa foto sorrindo para mim, para eu divulgar. Manda essa foto para mim. Eu quero ver teu sorriso como vai ficar. Manda para mim, manda essa foto. Eu vou ter o maior prazer. Sorridentes Brasil. A clínica da família brasileira. Sorridentes. 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 Um beijo, doutora Carla e doutor Kleber. Vamos lá. Eu fiz questão de fazer essa propaganda de graça para matar de raiva a turminha da lacração. Para matar de raiva a turminha do Sleepy Laranches. Isso, do Sleepy Giants. Sleepy Giants. Laranches. Eu gosto de chamar, costumo chamar mesmo de Sleeping Diabos, né? Os Sleeping Diabos. Isso. Mas eu quero mostrar também para vocês, para finalizar aqui. Vamos ver como anda aqui a reputação dos Sleeping Diabos. Sleeping Laranches. Os Sleeping Fakes. Inclusive, tem até uma postagem do... Awake. Awake Giants, né? Vou mencionar aqui o Awake Giants. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. E que um integrante, um laranja, desse Sleepy Giants aí, inclusive, está precisando devolver, né? Segundo o Awake, devolver auxílio emergencial, né? Não é, Laranches? Deixa eu mostrar aqui na tela. Olha só. Laranjinha correndo. Né? A laranjinha correndo aí. Pois é. Como é o nome da moça? Hã? Mayara Stelly. Já devolveu o auxílio que tu recebeste indevidamente? Hã? Vamos aguardar novidades. Olha só que interessante aí. É os Laranches, Sleeping Laranches, Sleeping Diabos aí. É os Sleeping Diabos caindo aí por terra. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Clayton Filza. Até a próxima aí. Tchau.